Salmos capítulo 75 Deus é juiz A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse-o aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com serviz dura. Porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate, e a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele todos os ímpios da terra as sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.